Rabi Uda Nasi estudou com diversos mestres, principalmente os alunos de Rabi Akiva. O seu professor na Eschive de Usha foi a Irabi Uda Barilay. E esse Irabi Uda Barilay, além de ser o Rosh Eschive na Academia de Usha, era juiz em questões no tribunal rabínico, etc. E de lá ele aprendia muitas coisas. Com cada um desses professores tem historinhas. Eu não vou contar todas elas. Mas quando nós estivermos preenchendo os espaços em branco que ficaram na série, tem histórias com cada um desses mestres. Tem uma história tão bonita quando ele leu o livro de Esther em Usha, na presença do Rabi Uda Barilay, etc. Ele tinha um especial afeto por Rabi Uda Ben Khalafta. E esse Rabi Uda Ben Khalafta era muito apreciado pelo pai dele, Ramban Shimon Ben Gamliel, que era o líder de todo o povo judeu. Ele falava o seguinte, mesmo quando se discutia com Rabi Uda Ben Khalafta, ele falou, nós pobres, como nós podemos nos comparar com Rabi Uda Ben Khalafta? Ela é como profano comparado com o santo. Ele chegou a estudar com o Rabi Shimon Bariochá em Tekoa. Alguns dizem até em Miron. Ele estudou com o Rabi Lozar Ben Shamua. Ele não estudou com o Rabi Meir. Tem toda uma história de uma discussão. É uma história impressionante entre o Rabi Meir e o Rabi Shimon Ben Gamliel. O pai do Rabi Uda nasci. E por causa disso ele não estudou com o Rabi Meir. Mas o Rabi Meir, que era considerado o maior sábio da sua geração, o que aconteceu? Ele conta com grande a sorte dele que ele conseguiu ver o Rabi Meir de costas. Então ele falou, qual é o meu mérito ter visto as costas de Rabi Meir. Mesmo que ele não viu as faces de Rabi Meir, ter visto o Rabi Meir de costas, deu para ele a luz do Rabi Meir. Tanto que a principal opinião na Mishnah que ele fez é conforme a opinião de Rabi Meir. Então aqui a gente vê a grandeza do estudo de Rabi Meir. Um dos mestres dele foi Natan Bavli, que era o patriarca da Babilônia. E aqui você vê a grandeza dele. Porque ao mesmo tempo que havia Ramam Shimon Ben Gamliel em Israel, na Babilônia o patriarca era Natan Bavli. Rambi fala muitas coisas desse mestre também. O principal mestre dele em Alahá, que era assistente de Rabam Shimon Ben Gamliel, era Rabi Meir Ben Korchai. Também não pode se esquecer que o pai dele, que era o professor e o líder de todo o povo de Israel, Rabam Shimon Ben Gamliel, também foi o professor do filho, Rabi Yuda Anassi. Em geral, a opinião de Ramam Shimon Ben Gamliel era mais rigorosa que a opinião do filho. E há momentos onde o filho, mais tarde, ele acha que a lei deveria ficar conforme a opinião dele, apesar que, em geral, ele segue a opinião de Rabi Rambam Shimon Ben Gamliel, a opinião do pai dele. No início, de acordo com Rashi, Rambam Shimon Ben Gamliel era o líder do tribunal em Uxha. Mas houve um momento onde ele mudou a sede da liderança de Uxha para Shefariyam. Aquela região, infelizmente, foi devastada por uma praga de gafanhotos e houve uma série de coisas. E mais tarde, o tribunal, o Supremo Tribunal, mudou para Beit Shearim e, finalmente, ele mudou para a cidade de Séforis. Em Séforis, o Supremo Tribunal ficou durante 17 anos. Lá em Séforis, havia um ar muito puro. Isso já fica num local elevado. E ele falava que esse ar puro fazia um bem enorme. E o que acontece é o seguinte. Está escrito sobre Iaco Vavino, que depois que ele se reencontrou com o filho Iosef, ele teve 17 anos. E esses 17 anos que ele teve com o filho Iosef foram os melhores 17 anos da sua vida. Assim também diz Rabiú Danassi que os anos que ele passou em Séforis, esses últimos 17 anos, foram os melhores anos da vida dele. Mas existem aqueles alunos que inauguraram as explicações do Talmud depois do falecimento de Rabiú Danassi. Principalmente Hanin na Bar-Hama, Yoshaya na terra de Israel, e Rav e Shmuel na Babilônia. Não perca a emocionante continuação da história desses sábios. E Rav e Shmuel na Babilônia.